Boa noite, Aniele. Boa noite, Cristian. Dizer que é um prazer poder estar aqui e se eu sou é porque você é. Você começou logo saudando as mulheres negras que vieram antes de você, então eu quero começar a minha pergunta falando de mulheres negras. Eu queria falar um pouco do impacto da guerra às drogas para as mulheres e em específico para as mulheres negras. A gente vive hoje num país que desde 2006, quando a lei de guerra às drogas entrou em vigor, o número de mulheres encarceradas cresceu mais de 800%. Sobretudo, essas mulheres são negras e a maioria delas presas por pequeno porte de maconha. Eu queria que você falasse um pouco desse contexto considerando justamente esse projeto que nós temos no Brasil, que é um projeto de morte, de terror e de derramamento de sangue, sobretudo da população preta. Primeiro dizer que é uma honra ter uma mulher negra na bancada tão maravilhosa como você. Bom, Cris, eu vou responder a sua pergunta por partes, né? Existe um projeto político em curso há muitos anos, mas eu acho que existe esse projeto, na verdade ele é legitimado desde que o atual presidente toma o poder. As mulheres negras sofrem no mais de hoje, né? Quando a gente fala de sangue derramado, eu cito na minha dissertação, que eu defendo agora nessa próxima quinta, um poema de Abdias Nascimento que fala que quando o sangue da gente é derramado, quem fica tem a obrigação de honrar. E toda vez que eu falo sobre um assunto como esse, eu penso que muitas dessas mulheres que estão encarceradas hoje são mulheres que fizeram qualquer coisa para salvar os seus. Quando a gente olha para a população encarcerada hoje, a gente tem a maioria do povo preto. Quando a gente vê uma mulher que é presa por roubar um miojo, quando a gente vê uma mãe sendo agredida por policiais em uma câmera, com uma criança no colo, porque estava no mercado. Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos que a gente poderia ficar aqui citando. Mas quando você fala do impacto, a gente é sempre impactada, seja no negativo ou no positivo, mas a gente está sempre ali à margem de violências. E violências diversas, né? É difícil a gente ter mulheres negras que a gente olha e fala assim, Nossa, a crise é apresentadora, né? Maravilhosa. Não, a gente é sempre reconhecida por estarmos em locais ou lugares que acham que não pertencem a gente. Mas diferente do encarceramento, que eles acham que pertence somente ao povo negro. A gente viveu um debate muito importante, eu acho, agora em 2021, 2020, porque era o reconhecimento facial, né? E aí entrava não só as mulheres negras, mas também os homens negros que passavam por isso. Eu espero muito que a gente possa um dia olhar para trás e ver que as mulheres negras estão sendo protagonistas de suas histórias não encarceradas. Como você, maravilhosamente, como isso aqui hoje que eu estou fazendo, Memória Viva, por estar sentando no centro do Roda Viva enquanto uma mulher negra de favela. Eu sonho um dia que a gente tenha o mínimo de gente preta presa no Brasil. E que a gente tenha respeito na abordagem, respeito no pós e respeito principalmente com as mulheres negras que estão ainda hoje no topo de violências. Então, eu acho que a gente vai fazer isso. Obrigado.